Tu falou algumas vezes sobre situação do preso acabar entrando ali no acerto de conta e por vezes já ocorreu, não é o desejado, mas não deu tempo da polícia agir e o preso veio a falecer. Caso de morte no sistema que você tem para relatar alguma vivência no teu período desses 13 anos? De guerra, de acerto de conta, no pátio, pelo menos umas 4 ou 5, que eu estava de plantão, umas 2 ou 3. Esse preso que eu falei no começo lá, que caiu da jega, eles mentiram, juntaram 3 lá e mataram o preso asfixiado. Procedimento, você chama o IML e libera o corpo. E o preso que matou, ele vai responder para o homicídio. É uma situação que marcou muito na carreira, essa é pesada. A sirene grita na de boi e o pessoal sobe para a PDF1, penitenciária do Distrito Federal 1. Quando a gente chega lá, a gente se depara com um preso que matou o outro companheiro de cela e estava comendo o miolo, o cérebro do outro preso, com a colher. Comendo e colocando na boca. Isso foi 2009 para 2010. Preso perigosíssimo. Esse preso, é proibido de cela escura, quarto escuro. Esse é o único preso que eu conheço que é permitido você deixar ele no escuro. Porque se for botar a lâmpada, ele come. Ele arranca a lâmpada, ele come, ele engole. Teve um outro preso parecido com esse, uma vez, na penitenciária feminina do Distrito Federal. Eu estava de plantão. Seu Paulo, fala interno. Me leva no hospital. O que você tem? Eu acho que eu comi uns pregos. Eu acho. Eu acho que eu comi uns pregos. E no móvel, esse tipo de preso que eu estou falando aqui, esse preso, ele tomou um tiro de 12 na cabeça. Você tira uma radiografia do crânio dele, ele é tudo furado. Ele está lá todo torto, puxando a perna e tal, mas não morre. Não morre. Entendeu? E levei o preso para o hospital do Gama. E ele engoliu. Tinha seis pregos no estômago e um zip de calça jeans. Ele arrancou o zip da calça e engoliu o zip todinho. Então, assim, teve essa situação na PDF1. Teve essa outra situação no CDP, que o preso estrangulou o outro. E estocada, geralmente a gente consegue, a gente tem agido rápido e consegue salvar a vida do vagabundo que está ali sendo estocado ali. E é guerra deles mesmo ali. Mas, o que vê a óbito, pelo menos dois ou três. Mas, o que vê a óbito, pelo menos dois ou três.